Autoridades, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Neste momento, damos início à audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neodir Sareta. Esta audiência vai acompanhar as questões relacionadas sobre o papel da Secretaria Especial de Saúde Indígena, o CESAI, em Santa Catarina e a saúde dos povos indígenas no território catarinense. Convidamos, neste momento, o coral Tecô Porã para uma apresentação de abertura, coordenado pelo senhor Nírio da Silva, presidente do Conselho Local de Saúde Indígena, Polo Base, Florianópolis. Obrigado. 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 Música 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 Agradecemos ao Coral Tecô Porã e também ao Sr. Nírio da Silva pela apresentação. O cerimonial convida para compor inicialmente a mesa de autoridades. Já constituídos a mesa, o excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudir Sareta. O excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Dr. Vicente Caropreso. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, Sr. Superintendente do Ministério da Saúde em Santa Catarina, Dr. Rogério Mendes Ribeiro. Música Convidamos o Sr. Coordenador-Geral do Distrito Sanitário, interior sul da Secretaria Especial de Saúde Indígena, o CESAI, Alexandre Rosentini Andrade Costa. Música Convidamos o Sr. Presidente do Conselho Local de Saúde Indígena, polo base do município de Florianópolis, Cacique Nírio da Silva. Música Convidamos o Sr. Cacique da Aldeia Morro da Palha, Davi Martins. Música E convidamos para compor também o dispositivo de autoridades, o Sr. Vice-Cacique da Aldeia Pirarupá, do município de Palhoça, professor Cristiano Tupã. Música O cerimonial registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Senhora Cacique da Aldeia Cambirela, do município de Palhoça, Eteovina Fontoura. E o Sr. Assessor para o Câncer Infantil do Lions Internacional, Cirino Cabral. O cerimonial convida o excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, deputado estadual Neudi Sareta, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Muito bem, muito bom dia a todos e a todas que participam desta nossa importante audiência pública, que tem como papel principal debater a responsabilidade e o papel da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, em Santa Catarina, e a saúde dos povos indígenas no território catarinense. Saúde a todos os membros da mesa aqui, que já foram devidamente identificados, e juntamente com o deputado Vicente Caro Prezo, que está aqui ao meu lado, que também é o nosso vice-presidente da Comissão de Saúde. Sejam, portanto, todos e todas bem-vindos a essa audiência pública, que vai debater a questão, o papel da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, no cuidado aos povos indígenas do Estado. Segundo dados do Conselho Estadual de Povos Indígenas, referente ao ano de 2020, Santa Catarina possui 57 aldeias e 28 terras indígenas, onde residem mais de 13 mil pessoas originárias de diversas etnias, entre elas Guarani, Xoklen, Caicang. A realidade dos povos indígenas e as políticas a serem implementadas para assegurar-lhes a saúde vem sendo debatidas no Brasil há décadas. O movimento indígena e as organizações que atuam no campo da saúde têm se mobilizado incessantemente com o objetivo de exigir que o Estado brasileiro dê condições primordial para a manutenção da vida em seu sentido pleno e que estruture políticas de atenção diferenciada para resguardar e garantir a saúde desses povos. Para assegurar uma política diferenciada de atenção à saúde dos povos indígenas, é preciso respeitar as formas tradicionais de explicar o adoecimento, a cura, a manutenção da vida. Mas é também preciso investir na formação de profissionais de saúde indígenas, sendo capacitação e acompanhamento desses profissionais respaldada, por um lado, na valorização dos saberes tradicionais da medicina indígena e, por outro, no domínio de novos conhecimentos para que esses agentes realizem ações concretas de prevenção, informação e atendimento nas comunidades que atuam. Embora haja um conjunto de leis e normas que asseguram um atendimento diferenciado aos povos indígenas, o Estado precisa estar atento aos altos índices de mortalidade infantil, graves epidemias, faltas de saneamento básico e graves negligências da parte do poder público em relação ao que deve ser feito com essas comunidades. Como consequência deste contexto, os povos originários do Brasil convivem diariamente com muita dor, sofrimento e mortes que muitas vezes poderiam ser evitadas. Portanto, queremos hoje debater e entender melhor sobre as carências nessas políticas públicas da saúde indígena, e buscar alternativa para melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas, com mais médicos e profissionais de saúde capacitados para atendimento nas comunidades e estrutura necessária para implantar essas ações. E falando em estrutura, uma das questões mais importantes e latentes referentes ao atendimento da saúde é a respeito do transporte de pacientes para tratamento. Como as aldeias são distantes, há um custo elevado de combustível, já que em muitos casos os pacientes precisam de tratamento diário e o valor destinado é insuficiente para atender essa demanda. Por isso é preciso, entre outras coisas, aumentar a cota de combustível para que os transportes dos pacientes não sejam prejudicados. Em alguns casos, alguns municípios também estão, inclusive, arcando com isso, prefeituras, quando na verdade é a responsabilidade do governo. Então, essa é apenas uma introdução aqui para colocarmos um pouco também daquilo que nós pensamos dessa audiência pública e vamos logo em seguida, então, começar aqui as falas. Eu estou com o nosso vice-presidente e não poderia deixar, antes de passar os convidados, de passar a palavra ao doutor Vicente Caropresso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os representantes pela saúde indígena, nacional, estadual e também municipal. Bom dia a todos os representantes indígenas aqui presentes. Esses dias, senhor presidente, e as pessoas que estão aqui me ouvindo, eu acho que foi em Porto União que eu descrevi de onde eu vim. Eu tenho 50% do DNA de italiano, 25% de francês e inglês e 25% de povo indígena. Então, a raça brasileira, essa mescla que se espalha pelo Brasil inteiro, mostra o quanto nós percorremos de norte a sul, leste e oeste, na busca de melhores condições para todos os brasileiros. Em especial, como médico, eu sou médico desde 1979, nós sabemos que existem falhas nesse atendimento, muitas delas que ocasionaram epidemias e, enfim, tornaram claras as dificuldades, as omissões do Estado brasileiro, o Estado, de uma maneira sensual, seja Estado, Município, União, em relação à proteção das nossas raízes, eu diria. Então, é mais do que louvável uma audiência pública para fazer essa avaliação. Eu parabenizo o presidente da comissão pelo tema, que foi solicitado provavelmente pelos representantes, e desejo que essa audiência realmente mergulhe nessas situações, que possam esclarecer alguns fatos e que possam ser tomadas algumas medidas no sentido de melhorar cada vez mais o atendimento. Então, sucesso a todos, uma boa audiência e contem comigo. Muito bem, muito obrigado, deputado Vicente Caropreso. Vamos passar a ouvir também, então, os nossos convidados da aldeia Pirarupá, do município de Palhoça, professor Cristiano Tupan, que foi, inclusive, um dos... Foi o motivador inicial aqui da nossa audiência, tomou a linha de frente e já está aqui desde cedo. Eu antes, Cristiano, não dá para nós deixar, deputado Vicente, de parabenizar o coral que se apresentou e emocionou parabéns a vocês. Muito bacana mesmo. Importante mesmo. Professor Cristiano, com a palavra. Bom dia a todos aqui, a todas. Aos deputados, obrigado, Neudi, pelo atendimento solícito a esse pedido de audiência. Quero agradecer também aos trabalhadores da saúde que estão aqui presentes. Em nome da Bia, eu agradeço a todos os demais que estão aqui conosco. Agradeço ao presidente Nírio também por se fazer presente aqui do Conselho Local de Saúde e por ter abrilhantado o nosso trabalho ao trazer o coral aqui para a apresentação. As autoridades da saúde também agradeço a presença de vocês, ambos. E vamos ao ponto, eu acho que é importante, na apresentação da audiência, o próprio Neudi Sareta já enunciou diversos pontos que são importantes para a gente reestabelecer esse que é, desde o princípio, com relação à saúde dos povos indígenas, um compromisso público e também constitucional. desde a lei Aroca, que nós estamos batalhando pela implementação das condições não só necessárias, mas extraordinárias e das particularidades da saúde dos povos indígenas. Especial em Santa Catarina, conforme a diversidade que já foi enunciada aqui também, de mais de 57 aldeias, três etnias, 13 mil pessoas. Isso segundo o censo, mas é um pouco mais. Mas a invibilização feita não apenas no estado estrito ou lato senso, senhor deputado, mas também, de uma maneira geral, pelas autoridades competentes em alguns municípios, devido ao não reconhecimento da sua pertença indígena. E eu falo da minha querida Palhoça, que nós temos aqui sete aldeias em Palhoça, temos quase duas mil pessoas em Palhoça, e somos sistematicamente inviabilizados ali no município. Isso se faz tanto no aspecto do turismo como no aspecto... E é trágico, porque não tem nada de engraçado, que o município tem um time que chama Guarani, tem escola de samba na ação Guarani, tem o nome Palhoça, e não reconhece os originários. Isso para ficar em Palhoça. Mas como o município de Palhoça, identicamente a outros municípios no estado de Santa Catarina, que fazem esse mesmo processo de negação, subjulgamento, isso se agravou nos últimos quatro anos, devido à intensidade da propaganda do atual governo com relação aos processos de demarcação de terra. E não há saúde a ser discutida sem discutir demarcação de terra. Quando um dignatário da República anuncia que não vai demarcar nenhum centímetro de terra, ele também condena não a morte apenas memorial de um povo, mas todo um sistema que, com a demarcação, vem garantido. É que, quando você demarca a terra, você garante a saúde, você garante a segurança, você garante a segurança alimentar, você garante a educação. Todo um processo de vida, não só, também garante a proteção daquele bioma. E não tem um bioma mais atacado, nesse governo, em 77%, como o bioma Mata Atlântica, que pertence ao modo de vida tradicional Guarani. Então, nós temos questões de saneamento. Para concluir meus cinco minutos aqui, nós temos a questão de saneamento, temos sim, temos dificuldades imensas. Há necessidade de um dos motivos até dessa audiência é de estabelecer um parâmetro de qual é a responsabilidade do Estado de Santa Catarina com a saúde indígena. Qual é a responsabilidade dos municípios que têm terras indígenas com relação à saúde? Quais tipos de parcerias são necessárias construir? Para, por exemplo, termos um hospital e uma casa da saúde indígena, como, por exemplo, temos em Manaus e outras cidades, para garantir que em espaços largos de internamento se seja respeitado o modo tradicional de vida do acompanhante, da forma de leito, da alimentação. Então, quais são as responsabilidades do Estado? Vamos construir essa pauta, temos muitos anos pela frente, mas o Estado de Santa Catarina, junto com a União, também é responsável. É responsável porque, se o esgoto de uma terra indígena, que geralmente está em área de preservação, e é justamente, uso o exemplo novamente de Palhoça, que é de onde sai a maioria da água bebida em Palhoça, se não há saneamento, não há esgoto, há contaminação da água, há sobrecarregamento das unidades básicas de saúde com atendimento de saúde primária, que são passíveis de serem evitadas, como uma diarreia, alguma infecção, devido a um tratamento específico do esgoto. Esgoto que vai poluir a Mata Atlântica. Então, aí fica sobrecarregado o sistema único de saúde, porque nós somos atendidos dentro deles. Nós não temos um sistema especial, um plano de saúde particular. Temos garantidas particularidades desse atendimento, com celeridade, relação ao parto, etc. Mas isso só para ficar no saneamento básico. Mas há também a questão que já foi anunciada, e eu vou terminando por aqui para não acabar me excedendo, mas a questão do aumento sistemático do valor do combustível desde 2016, e a não atualização disso, fazendo isso girar, senhores representantes da saúde, em cima de uma quilometragem fixa, sendo que são os deslocamentos, sendo que nós temos um sistema de GPS suficiente, poderia ter mapeado isso, porque nós temos doenças pré-existentes que deveriam ser contempladas no volume final do recurso a serem passados para o combustível das aldeias. E, por último, o controle social. Eu sou assistente social, formado pela UEL, mestre em serviço social e doutorando aqui de serviço social. Então, eu entendo de controle social. Temos tecnologia para colocar até uma estação lunar, mas não temos tecnologia de APP de controle social do orçamento da saúde indígena. Por que nós não temos isso? Nós temos a SERPRO, que é justamente uma estatal que garante as tecnologias para processamento de dados, que deveria dar garantia, que cada um de nós, eu, o presidente Nírio, o cacique Davi, ou qualquer uma das pessoas aqui que são sujeitos da saúde, pudessem controlar o orçamento e opinar sobre o orçamento. Nós queremos saber desse orçamento, senhores. É muito importante. Agora, as conferências interrompidas da saúde indígena, precisamos retomar as conferências. Precisamos fazer com que seja atendida toda a saúde dos povos indígenas de Santa Catarina. Por último, quero novamente aqui forçar um pouco a mão, mas é que é muito importante essas palavras aqui. É que o Estado, senhores deputados, o Estado de Santa Catarina tem uma dívida histórica com os povos indígenas. Foi o Estado que criou a guarda bugreira, que assassinou o povo Laclanó-Choclem, que está pacificado aqui há 100 anos, mas não teve paz porque suas terras não estão demarcadas com a questão do marco temporal que vai ser julgado em Brasília. Mesmo 100 anos após o fim da guerra, ainda não tem paz de viver nas suas terras. Então, sem demarcação, não tem saúde. Senhores deputados, eu sei que é uma audiência de saúde, mas se for aprovado o marco temporal, se for a questão das retiradas de direitos e de desdemarcações de terras que estão acontecendo, não vai ter saúde que vai salvar. Somos um povo em extinção, mais uma vez, e aqui ainda vítimas do colonialismo, que infelizmente impera nas terras catarinenses. Eu quero dizer sangue indígena, nenhuma gota a mais, diga ao povo que avance, vencerão e demarcação já! Muito obrigado, Cristiano, pela sua explanação, pela sua fala importante aqui nessa audiência pública. Eu vou passar agora para o cacique da aldeia Morro da Palha, Davi Martins, com a palavra Davi Martins, cacique da aldeia Morro da Palha. Então, bom dia, Djaúdio. Agradecendo também a participação da gente estar sendo convidado para a gente fazer essa discussão. E eu acho que o que foi falado pelo senhor deputado e também pelo Cristiano, acho que foi palavras que a gente já vem falando há bastante tempo sobre essa questão de saúde. A gente fala sobre a questão da própria CESAI mesmo, que foi um pedido de uma Secretaria Especial de Saúde Indígena para a gente mesmo estar discutindo em relação à questão de saúde diferenciada que a gente precisa nas nossas comunidades indígenas. Mas a gente fala que desde quando a gente foi criado às vezes é muita luta para a gente conseguir poucas coisas. Foi falado sobre o saneamento, foi falado sobre o combustível, mas é muito além também que a gente precisa de um atendimento específico mesmo, diferenciado. Uma das coisas que a gente tem que a gente não tem, na verdade, no nosso território catarinense aqui, principalmente do povo guarani, são construções de postos indígenas, de postos de saúde indígena mesmo. A gente tem, acho que um, só um postinho de saúde criado agora no município de Biguassu, na aldeia de Morotim ali, e o restante não tem nada, não tem nenhum atendimento, os nossos médicos, o nosso enfermeiro, o nosso técnico de enfermagem, estão tudo atendendo, tudo na rua, sem nenhum lugar para ter esse tipo de atendimento. Às vezes, a gente coloca as pessoas a atender na escola, que eu também sou professor, então a gente coloca para o profissional não ficar ali, às vezes, na chuva ou no atendimento, então, muito precário. Então, a gente sabe que está vindo, tem muito recurso, a CESAI tem muito recurso, se fala em milhões, e a gente está nessa questão ainda de construção, pedindo esmola para combustível, quando chega no final do mês, a gente tem lá toda vida documento vindo da CESAI dizendo que não tem mais combustível e tem que começar a priorizar algum tipo de atendimento. isso faz com que a gente, a nossa comunidade, falando como liderança indígena, a gente fica preocupado. E onde está esse recurso que vem, como está sendo distribuído? Uma das coisas que foi falado muito importante também é sobre o próprio recurso destinado também ao povo guarani. Onde está o recurso nosso, como está sendo feito? quando se fala de controle social, a gente fica toda vida naquela situação, a gente não tem como fazer um controle, não tem como fiscalizar, a gente fala, às vezes, não é atendido, o próprio coordenador de CESAI está presente, a gente sabe que para a gente conseguir qualquer coisa, a gente tem que chegar lá e às vezes fechar o DICEI, fechar o polo base para conseguir poucas coisas. Então, isso é muito complicado isso daí. Então, eu quero que todos os senhores deputados, as pessoas que estão presentes também, fiquem cientes dessa questão. Quando se fala que foi falado sobre a questão do sanitarismo, é muito importante essa questão aí, porque, se você pegar hoje em dia, eu convido o coordenador para ir nas nossas comunidades indígenas e ver as nossas casas, como estão as fossas, como estão as águas, beba das nossas águas lá, para ver como está a situação. Então, às vezes, é muito bonito a gente falar de dinheiro, falar de recurso, mas, nas nossas bases, nas nossas comunidades, a nossa população está sofrendo. Então, às vezes, quando a gente vai fechar um espaço que é nosso, do DCI, da CESAI, ou do Polo Base, muitas vezes, as pessoas ficam falando por que está fazendo isso? A gente faz isso porque a gente está lá procurando que seja melhor para o nosso povo. Então, às vezes, a gente fala que é pedido uma própria migalha de a gente chegar lá e a gente sabe que é nosso recurso, foi criado para nós, a Secretaria, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena para nós, para ser atendida a população indígena, e a gente não está vendo isso que está acontecendo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que seja fiscalizado, que as pessoas do DCI ou do Polo Base vão na nossa comunidade, vão ver a nossa situação. A gente tem vários documentos no Ministério Público fazendo relatório, a gente mandou também para o DCI sobre a situação nossa, como é que está acontecendo nas nossas comunidades. Então, a gente sabe, igual foi falado anteriormente, se você não cuida da água, se você não cuida das fossas, do esgoto, aí vai estar continuando as doenças, não adianta, vai ser um círculo, vai ser um círculo, não adianta os médicos estarem lá atendendo, e as crianças vão estar, continuam estar contaminadas, porque é uma questão muito básica mesmo, é o saneamento. Então, tem que ser, tem que ser visto isso, e eu acho que tem recurso para isso, mas a gente não está chegando na ponta, por isso que a gente fala, é bonito ver no papel, a gente vê às vezes na televisão, ó, apareceu tanto recurso lá para a CESAI, e a gente lá, a Mercê, a nossa população lá, a Mercê, então, isso é muito preocupante, a gente pede que seja maior fiscalizado, e leva em conta também quando a gente faz os documentos, faz os pedidos nossos, por causa que é a nossa comunidade que está pedindo isso, não precisa a gente chegar e a gente fala que, a gente fica bravo, a gente vê lá e fecha o DSEI, ou fecha o Polo Base, mas é porque, às vezes, a situação está muito precária mesmo, porque a gente tem que fazer isso? Então, a gente não precisa chegar a esse ponto, mas nós precisamos que o nosso coordenador, as pessoas que estão lá no DSEI, ou no Polo Base, vão ver a nossa situação, vão na nossa comunidade, vejam como é que estão, vão lá ver as nossas forças, vão lá tomar das nossas águas, e eu acredito que eles vão achar muita deficiência no sanitarismo. Então, igual eu falei, é preciso sim ter médico, é preciso ter combustível, ter tudo isso, mas, principalmente, o saneamento é uma das coisas principais que tem que ser visto. Então, agradeço e obrigado. Muito obrigado, cacique Davi Martins, da aldeia Moro da Palha, também, pelas suas colocações aqui no nosso encontro, que está bastante prestigiado. Temos a presença também da doutora Ana Lúcia de Andrade Hartmann, Ana Lúcia, que é procuradora dos direitos indígenas e das comunidades tradicionais do Ministério Público Federal em Santa Catarina. Sentou ali, seria convidada para a mesa, se desejar fazer parte da mesa. Fizemos questão da sua presença também, pode estar aqui conosco, até porque, assim, a gente equilibra um pouco a mesa aqui, que estava exclusivamente masculina. bom, vai precisar mais uma cadeira masculina. Não, o senhor não precisa se retirar, não, não, a gente puxa mais uma cadeira, Cristian, o Cristian sugere, muito bem lembrado, e comporta aqui, a presença do doutor Marcelo de Biguassu, doutor Marcelo, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e também se desejar estar sendo convidado para fazer parte aqui. Nós temos bastante pessoas aqui que depois a gente vai tentando identificar todos que estão aqui presentes, tem alguns participando também de forma online. Vamos tocando, então, aqui para a gente agilizar a nossa audiência. Eu vou passar agora para o cacique Nírio da Silva, o cacique Nírio, que é do Conselho Local de Saúde Indígena, na polo base do município de Florianópolis. Com a palavra, cacique Nírio. Djaúdio, bom dia. Primeiro, me agradeço o convite e agradeço os caciques, Davi, agradeço o Cristiano, agradeço todos os caciques que estão aqui presentes, agradeço a Bia, chefe do polo base e a equipe dela que trabalha com a gente e agradeço também todos os vereadores que estão aqui na mesa, o coordenador Alexandre, o meu amigo doutor Marcelo. Então, vamos direto ao assunto. Eu sou presidente do Conselho Local de Polo Base de Florianópolis, eu sou da etnia Guarani, quando a gente fala a saúde indígenas, eu fico um pouco triste, né, que para a gente alcançar o objetivo que a gente quer é muito difícil, né. falando das melhorias, eu fico pensando e triste, né, porque a gente vê as nossas aldeias na mesma situação, né, e a gente sabe que a parte da equipe das resais, algumas coisas, algumas partes estão fazendo, mas falta muita coisa melhoria dentro da aldeia indígena, principalmente aqui na região do Florianópolis, né. Quanto o meu primo aqui, o Davi, fala do saneamento, a gente vê, eu vejo como o presidente do Conselho Local acompanha, assim, e eu fico triste, né, porque, principalmente, esgoto, né, que deveria ser melhorado para a parte da CESAI, né, e até agora a maioria das aldeias precisa essa parte melhoria, né. Então, aí, hoje a gente precisa a melhoria, a questão da saúde, a gente tem que falar da, mais importante, vou falar, é do saneamento também, porque do saneamento é preciso bastante melhoria, a todas as aldeias precisa melhoria, principalmente do egoto, né, que a gente, tem alguma aldeia que é, passa nesse, dificilmente, né, passa esses ruins aí dentro da aldeia, principalmente as crianças, né, e anda na rua, porque a criança, quando fica na aldeia, fica solto, né, porque ali é livre, né, então, a gente fica preocupado por causa da doença e demais coisas que vem acontecendo dentro da aldeia, a parte da saúde, né, então, a gente precisa de muita melhoria, né. aí queria também falar aqui a parte do odonto, a parte do odonto, muitas aldeias que precisam também a melhoria, aí como o cacique David estava falando, porque a maioria das aldeias, nós não temos postinho de saúde, aonde seria ter o atendimento do odonto, ali dentro do espaço, especialmente para o odonto, né, tem uma, tem alguma aldeia que o odonto atende, assim, no poste, ligado à luz, ali, diretamente no carro, já é equipado, assim, do ONG, que a gente fala, é a van, que eu falo, tudo equipado da CESAI, cada aldeia para ter atendido a parte do odonto, e quando vai, atende, assim, na rua, no poste, perto do poste, é ligado o carro, né, então, tudo isso traz muito preocupante, né, para as crianças, para o adulto, né, a gente sabe que, principalmente, eu tenho medo de ligar aquele, aquele negócio ali, né, já pensou se levar um choque ali, naquele poste ali, tudo isso pode acontecer, e esse tudo também, a CESAI tem que ter, assim, resolver, né, para nós, então, só que a gente vejo que é, para nós tudo é difícil, eu vejo que para mim é difícil, né, porque eu falo, né, e aí recursos em Brasília não liberam, diz que, não tem essas coisas, sempre a gente ouve, né, então, aí a gente vem, agora, queria muito que o pessoal de Brasília, esse aí, ouvisse também a minha fala, queria, né, mas, não tem aqui, pessoalmente, chefe de Brasília, que deveria ter o secretário de Brasília, aqui, ouvindo minha fala, diretamente, mas, ele não está aqui nesse momento, mas, as maiores que estão aqui, as autoridades que estão ouvindo a nossa fala, com certeza, vai deixar chegar em Brasília, essa nossa fala, da dificuldade, a saúde indígena, aqui dentro de nossas aldeias, aqui dentro de Florianópolis, né, e, aí, eu vejo também, na minha parte, a CESAI, até agora, vem preocupando mais, assim, um pouco, só do transporte, e isso, algumas coisinhas, 10%, a gente fala que, melhora um pouquinho, 10%, eu falo, na minha parte, mas, muitas coisas, está faltando atendimento, né, eu vou até emendar um pouco aqui, a fala do cacique Davi, que, às vezes, a equipe de enfermagem vai atender pelas casas, porque gestante não pode sair por causa da chuva, por causa das outras coisas, a enfermeira, a equipe de enfermeira tem que ir atender pelas casas, entra lá, às vezes, isso também, a equipe sabe que tem que respeitar a aldeia, tem que respeitar a cultura, mas, está lá também a gente de saúde que fala português, explica, a chegada da equipe na aldeia para atender dentro de casa, né, então, tudo isso acontece, porque a gente não tem postinho de saúde apropriado dentro da aldeia, né, nesse dia mesmo, eu acompanhei uma equipe na aldeia Mordapalha, como eu sou presidente do conselho, eu fui lá para acompanhar, e um dos enfermeiros foi lá na casa desistante, numa casa, então, isso tudo vem acontecendo dentro da aldeia, e a gente fala, mas cadê? Cadê a CESAI para responsabilizar tudo isso? porque a gente sabe que tem recurso em Brasília, cadê recurso? E até vou emendar sobre recurso, quando eu falo que o Tupan ali, o vice-cacique do Pirarupá, falou do recurso, eu, como presidente do conselho local, até agora, não sei quanto recurso vem para a polo base de Florianópolis, para nós gastar, para eles comprar remédio, para o combustível, agora, nesse mês agora, a gente vem lutando, eu lutando, sobre combustível, agora, durante dois meses, eu estou sabendo quanto vem, mas só que está faltando, falta combustível, a gente fala combustível, eu fico pensando, e aquele pessoal idoso, idosa, gestante, as crianças que têm exame bem importante da vida, e quanto não tem combustível, a gente tem que cancelar esse exame, tem criança que faz especial, criança especial, tem criança que faz hemodiálise, e tudo isso, a gente vem, enquanto eu falo da minha parte, eu fico assim, pensando, poxa, eu tenho vontade de até desistir do meu trabalho, porque eu não estou mostrando 100% dentro da minha comunidade, porque deveria mostrar a minha parte também, mas só que através da SESAI, como eu vou mostrar a minha parte, que não tem, assim, para me mostrar para o meu parente, então eu me sinto, eu sinto assim que, não estou fazendo nada, mas, enquanto a gente fala SESAI, é muito triste, porque a gente espera mais 100% que vem fazendo dentro da aldeia, queria falar, queria aproveitar também aqui, nesse momento, nós temos, agentes de saúde indígenas, que acompanham as gestantes, os demais pacientes dentro do hospital, dentro do posto de saúde, dentro da UPA, eu, da minha parte, queria também que as demais autoridades pensassem também para a gente criar algum hospital dentro da UPA, dentro do hospital, ali para regional, os demais, no hospital infantil, que criança indígena vai muito, criar algum tipo de hospital, hospital indígena ali, para ter atendido só indígenas nessa sala, e ali tem que fazer uma, tem que contratar o agente de saúde indígenas, para estar passando na língua, no Guarani, e passar tradução para o português, para os médicos, então a gente pensou, eu pensei nesse dia, puxa, deveria, nesse caso, deveria também, os demais deputados, secretarias de saúde, do município, até aqui de Florianópolis, pensar junto, fazer parceria com a CESAI, pode melhorar também a questão do atendimento dentro da UPA, dentro do hospital, porque a gente passa dificuldade, às vezes gestante, às vezes idosa, às vezes idosa vai, a gente passa dificuldade, então nesse motivo, estou pensando também para a gente pensar junto com as demais autoridades. E só para me finalizar, aqui nós estamos, quando eu falo da dificuldade, que a gente sofre mais essa distância, porque a aldeia aqui é toda, a maioria da aldeia é a distância da cidade, maioria. então a gente olha na questão do combustível, Maria, que a gente tem mais preocupação, aí eu estou pensando assim também, até já, eu ia marcar a reunião com a secretaria do município, hoje eu tenho três horas, hoje eu tenho o Conselho de Saúde em Iguaçu, eu vou participar, até para a gente pensar junto do combustível, será que o município, não, Maria, será que o município, alguns órgãos, será que não faria parceria com o CESAI, daria também uma cota para nós gastar na questão da saúde, então isso vou levar hoje para o município também, para a gente pensar junto também, e eu agradeço nesse momento, eu tenho muitas coisas para falar sobre a questão da saúde, mas se a gente falar da questão da saúde, da nossa cultura, as demais coisas, fica um século aqui que não acaba, mas eu agradeço principalmente o meu amigo, o meu parente, o meu parceiro, o Viz Cacique, o Tupan, que está aqui nesse momento também com a mesa, e os demais indígenas que estão aqui na plenária, então agradeço e vamos para a frente nessa luta, que essa luta não pode parar, então nós temos que seguir. A VT. Muito bem, muito obrigado, Cacique Nírio da Silva, que é do Conselho Local de Saúde Indígena, polo base do município de Florianópolis. Agora vamos ouvir um pouco o outro lado, na Rogéria. Foram colocadas questões importantes aqui, todas as falas pontuaram, então nós temos a presença do Rogério Mendes Ribeiro, que é do superintendente do Ministério da Saúde, e também do Alexandre, que é o coordenador geral do Distrito Sanitário do Interior do Sul, da Secretaria Especial de Saúde Indígena do SESAI. Quem deseja começar, Rogério, pode ser você, Pelá? Pode ser. Então vamos lá, agradecer a presença do Rogério, que já esteve em outras ocasiões, tratando de outros assuntos aqui, sempre também muito atenciosos, e hoje, então, nesse momento importante dessas demandas que foram colocadas aqui, com a palavra, então, Rogério Mendes Ribeiro, superintendente do Ministério de Saúde em Santa Catarina. Bom dia a todos, tudo bem? Está ligado aqui? Está ligado, um pouquinho mais perto. Para mim, eu parabenizo o meu amigo deputado Sareta pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me sinto mais como retomando umas atividades minhas, como superintendente, de manter as ações do Ministério da Saúde através da SESAI e, em loco, como eu tenho feito no início, antes da pandemia, tentei fazer... Oi? Tentei fazer essa rotina, criar essa rotina de ir nas aldeias. Eu só queria parabenizar também a mesa, o professor Cristiano, com as suas excelentes colocações. É importante que nós tenhamos esse entendimento. Eu, como superintendente do Ministério da Saúde, represento hoje o ministro Marcelo Queiroga, aqui em Santa Catarina. Existe uma representação a nível federal, viu, o cacique Niro, aqui. Estou representando hoje Brasília, vamos dizer assim, no nível central. E é no nome do ministro Marcelo Queiroga que eu me apresento. Queria cumprimentar também a doutora Ana Lúcia Hartmann, que a gente não se conheceu ainda pessoalmente, mas eu tenho escutado bastante da senhora pelo excelente trabalho que a senhora tem feito junto com a nossa coordenação ali da SESAI e em parceria. Obrigado pela força que a senhora tem dado em várias situações. Eu... Alô? Eu queria também dizer que a estrutura do Ministério da Saúde funciona da seguinte forma. Nós temos, em Brasília, a Secretaria, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, através do seu secretário nacional, e nós temos aqui a superintendência do Ministério da Saúde representando o governo central. E também existe a coordenação de saúde indígena, que é o DICEI, representando pelo Alexandre aqui, a Roçantin. O papel do superintendente e da superintendência na saúde indígena é dar apoio estratégico para o DICEI para resolver as questões relacionadas à saúde especificamente, especificamente à saúde indígena. O professor Cristiano aqui levantou alguns pontos importantes que eu vejo necessários também, apesar de, como ele falou, apesar de que isso é uma audiência especificamente para a saúde, mas envolve um contexto muito maior, professor, onde envolve demarcação de terras, a manutenção da cultura, a permanência do povo indígena nas suas terras. É algo importante para nós, como superintendente, eu, para mim, como superintendente, ouvir isso, porque isso faz parte da minha rotina de observar as estruturas federais na saúde aqui, professor. Então, essa oportunidade que o senhor está me dando especificamente, ela é, para mim, ela vem corroborar com as minhas ações. Então, eu gostaria até de convidá-lo num momento bem próximo, nós dois, conversarmos, eu e a minha equipe, na superintendência, para a gente alargar mais o nosso entendimento sobre essas suas demandas. Nós temos aqui o coordenador Alexandre, ele tem, ele pretende trazer para vocês as informações necessárias, o deputado Neudia Sareta, responsável para, necessárias para resolver todas essas demandas. Ok? É isso. Muito obrigado, Rogério Mendes Ribeiro, do superintendente do Ministério da Saúde. Passamos então agora ao Alexandre Rossantini Andrade Costa, que é coordenador geral do Distrito Sanitário do Interior Sul, da Secretaria Especial da Saúde Indígena, SESAI. Bom dia a todos. Bom dia. quero agradecer ao deputado Neudir Sarita pela oportunidade dessa audiência. Agradecer também ao professor Cristiano por ter levantado essa questão junto à Assembleia, aos deputados. Para a gente poder falar um pouco sobre tudo que foi explícito aqui, pelos caciques, pelo presidente do Conselho Local, e a gente precisa contar um pouquinho da história para a gente ter um entendimento melhor. Todos sabem que a saúde indígena foi criada em 2010, a SESAI. Como os povos indígenas do Brasil todo sempre falam, uma luta para conseguir uma saúde digna para seus parentes, para suas comunidades. têm que contar um pouquinho da história desde quando eu entrei aqui, que é quando eu posso falar mais. Então, o Distrito Interior Sul, que abrange Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não somente Santa Catarina, nós tomamos conta de dois estados. Hoje, contamos com mais de 40 mil indígenas distribuídos em 200 aldeias, mais de 87 municípios, contando Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cheguei em 2020 para ser o coordenador, pouco antes da pandemia, onde, infelizmente, encontrei uma situação muito deplorável de como se encontrava as condições do Distrito. Então, desde 2020, a gente vem trabalhando muito para que corrigisse os problemas, sanasse esses problemas e pudesse ter a casa arrumada para a gente poder, sim, trabalhar em prol das comunidades indígenas. Dentro desse contexto, a gente tem que salientar também uma outra questão, que é o controle social, que, logo que eu cheguei, o controle social aqui do interior sul era dividido. Então, os guaranis que pertencem à parte litorânea, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, eles pertenciam ao controle social ligado ao litoral sul, que é onde tem um distrito sanitário litoral sul, onde é responsável por Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. desde quando eu entrei, a gente trabalhou bastante junto com o DIZE, que é o controle social, daqui do distrito interior sul, para que a gente pudesse resolver esse problema, porque os guaranis do litoral, eles pertenciam a um conselho local, a um conselho distrital, que é onde não tinha essa gestão. Então, os anseios, os pedidos, tudo que era feito por essas comunidades, ficavam todas no litoral sul. E, nisso, a gestão do interior sul não tinha como poder caminhar e fazer o trabalho. Então, em 2020, a gente, junto com o controle social do interior sul e controle social do litoral sul, conseguimos, junto com a SESAI, central, organizarmos essa questão do controle social. Então, em 2021, essa parte litorânea que pertence à Santa Catarina e Rio Grande do Sul, passaram a fazer parte do Condize Interior Sul, do Conselho Distrital Interior Sul. Ou seja, os guaranis do nosso litoral aqui de Santa Catarina, começaram a fazer parte também desse conselho. E, com isso, a gestão junto, onde se facilita o entendimento, tanto por parte dessas comunidades, como por parte também do Distrito Sanitário, para que se resolva os problemas. Onde essas demandas agora vão chegar e a gente vai poder trabalhar. Então, é bem recente essa questão, né, foi conseguido no ano de 2021. Todos os assuntos colocados aqui, perante a todos, são assuntos que, desde 2020, eu venho tentando trabalhar e resolver. Saneamento, como nós sabemos, é um problema do Brasil e, consequentemente, impacta também nas nossas comunidades indígenas. é uma situação que o novo secretário Reginaldo Ramos, que está à frente da CESAI, colocou numa reunião para todos os coordenadores. Hoje, a CESAI, ela conta com 34 distritos sanitários especiais indígenas distribuídos em todo o nosso país. E colocou como uma das metas dele resolver esses problemas de saneamento. Falta de água, falta de esgotamento, falta de banheiro, falta muita coisa realmente. Nós sabemos de todas as dificuldades e estamos trabalhando para a gente resolver isso. Eu, normalmente, eu falo a gente porque eu também me coloco junto com as lideranças e conselho local de saúde dessas comunidades. é uma das coisas que eu tenho tentado desenvolver. A pandemia nos atrapalhou bastante, mas agora a gente está podendo desenvolver realmente o trabalho que eu sempre quis fazer, que está indo em todas as comunidades. Hoje, o Distrito Interior Sul são 12 polos base, sete no Rio Grande do Sul e cinco aqui em Santa Catarina. em Santa Catarina nós temos o polo base Araquari, o polo base Chapecó, o polo base Florianópolis, tem esse nome Florianópolis, mas ele fica em Biguassu, o polo base Ipoassu, que fica na região oeste e o polo base José Boatê. Como foi falado, nós temos três etnias, cerca de 13 mil indígenas em Santa Catarina. A questão saneamento, como foi colocado, pontuado por vários, eu já vi de perto em algumas comunidades aqui. Ainda não fui em todas as comunidades, mas irei em todas as comunidades aqui. E uma coisa que tem me chamado muita atenção é, sim, realmente o descaso. E é isso que a gente precisa trabalhar. Uma das coisas que o nosso secretário colocou em pauta é a questão tripartite, a questão governo federal, governo estadual e governo municipal. Todos nós temos responsabilidades perante essas comunidades. Além de ser indígenas, eles também são munícipes. a CESAI, o trabalho dela é atenção primária básica. Esse é o nosso trabalho. O que o presidente do conselho colocou de atendimento em casa é uma das coisas que são preconizadas pela CESAI, que nós precisamos, sim, fazer atendimento de casa em casa, irmos de casa em casa, que é assim que a saúde básica primária trabalham. Não que não tenha que construir um local de atendimento digno para que essas pessoas possam ser atendidas com dignidade, mas sabemos, é uma forma minha de trabalho, é a transparência. O presidente Nírio sabe disso, nossa chefe do Polo Base de Florianópolis sabe disso, as lideranças que estão aqui sabem que eu sou transparente, a qualquer momento podem perguntar o que quiserem, eu sempre vou dar as informações. Hoje, nós temos um orçamento para a gente trabalhar, mas é para o Distrito Interior Sul, não é um orçamento dividido por Polo Base. Questão de compras de medicamento são feitas através dos dados repassados por cada Polo Base, do que é consumido nessas comunidades. E assim, é diferente para cada Polo Base, pelas suas necessidades. O saneamento, voltando nessa questão, queria só pontuar algumas questões que estamos junto com a concessão do caso da estrada que passaram em terras indígenas. Fizemos alguns processos e estamos tendo alguns avanços, inclusive processos nossos que já estão indo para a CESAI e que vamos licitar para algumas comunidades. Quero citar algumas coisas que a gente já está bem encaminhado com esses processos. Sistema de Abastecimento de Água Aldeia Coqueiro, que é em José Boatê, já está em elaboração. Sistema de Abastecimento de Água na Aldeia Tarumã em Araquari, que já está na CESAI para a gente poder fazer licitação. Sistema de Abastecimento de Água para a Aldeia Tecoá Marangatu, município de Imaruí. A obra já foi finalizada em janeiro de 2022. Sistema de Água da Aldeia Conquista, Balneário Barra do Sul, em Araquari. Essa obra foi finalizada no final de 2021. Reforma do Sistema de Abastecimento de Água na Aldeia Condá, que é em Chapecó. Já está em elaboração do projeto para um novo posto que foi perfurado com uma parceria junto com a Prefeitura. Reforma e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Todo-Ximbangue 2, que é em Chapecó. Também está em elaboração, que também foi uma parceria junto à Prefeitura de Chapecó, que fizemos para a perfuração de um poço. Sistema de Ampliação de Água Aldeia Pirarupá, Maciambu, em Palhoça. Já está nos ajustes de sinais para a gente fazer a licitação. Reforma e ampliação do Sistema de Água da Aldeia Canelinha, Biguassu. Instrução já no nosso Departamento de Saneamento. Reforma e ampliação da Aldeia Itanhaém, Biguassu, Florianópolis. Instrução também no nosso Departamento de Saneamento. Reforma e ampliação da Aldeia Iguaporã, Biguassu. Também está em instrução do processo. Reforma e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Mambarocá. Obrigado, Nírio. Biguassu, também em instrução dentro do nosso Departamento de Saneamento. Aldeia Praia de Fora, Abastecimento de Água também. Instrução de Saneamento, também já está dentro do nosso Departamento para a instrução do processo. Aldeia Morro dos Cavalos, Palhoça, também está na instrução. reforma e ampliação do Sistema de Água em Biguassu, Palhoça, instrução também do processo. Então, são todos esses de saneamento de abastecimento de água para essas aldeias aqui, somente em Santa Catarina. Unidade básica de saúde, nós temos Aldeia Pavão, que vai ser lá em José Boatê, já está em análise para a gente fazer a licitação. Unidade básica Aldeia Palmeira, que é também José Boatê, esse ainda está em processo de instrução. Unidade básica Aldeia Embiguaçu, que foi entrega oficializada em 2021. Unidade básica da Aldeia Pinhalzinho, que é em Puaçu, já está em ajustes na SESAI para retorno e fazer licitação. Unidade básica Tecoá Marangatu em Maruí, que é um projeto de uma UBSI do tipo 2, que está sendo readequado também para a gente fazer a licitação. Vem uma demanda gigante, que eu vou falar para os senhores, que é sobre os módulos sanitários domiciliares, os banheiros. Isso é um déficit que o Distrito tem com todas as comunidades, eu falo para os senhores, que é para mais de 2 mil banheiros para construir. Então, a gente tem algumas demandas que vai atender diversas aldeias em José Boatê, em Araquari, em Chapecó e também em Florianópolis, que a gente já está em instrução também para fazer. Então, são essas algumas obras que a gente tem na área de saneamento para aqui, para Santa Catarina. Com relação ao combustível, que foi outro tema bem importante colocado aqui, essa questão do combustível foi feito um novo processo em 2020, quando foi para a licitação, o preço do combustível era R$ 4,50 ainda. Então, foi um novo contrato iniciado em dezembro de 2020, onde em janeiro de 2021 já tivemos vários aumentos de combustível. E nisso, a gente, desde janeiro de 2021, sempre trabalhando com a CESA em nível central, solicitando cota extra, porque nunca cobria totalmente a cota. Agora, em 2022, a CESAE fez um levantamento em todos os distritos e repassou. Antes, nós tínhamos uma cota de R$ 170 mil o mês para atender todo o distrito, os 12 polos base e mais de 140 veículos que nós temos em nossa frota. Agora, a partir de maio de 2022, passamos a R$ 236 mil, que foi um aumento de R$ 66 mil. Para conhecimento de todos, a partir de junho, pegamos uma forma de cota por polo base, onde a gente, junto com os polos, começamos a organizar mais essa questão dos carros, principalmente questão de combustível. Os polos daqui de Santa Catarina, conforme a quantidade de carros que tem em cada local, Araquari, ele tem uma cota de R$ 5.500 mensal, Chapecó tem R$ 18 mil de cota, Florianópolis tem R$ 14 mil de cota, Ipoaçu tem R$ 21 mil de cota, José Boatê tem R$ 24.500 de cota. Para vocês terem uma noção, eu preciso repassar a quantidade de veículos que tem em cada local. Hoje, o polo base de Florianópolis, ele tem sete veículos, quando eu cheguei tinha apenas quatro, a gente conseguiu melhorar um pouco a questão de atendimento através da logística aqui, como também a gente conseguiu, que era um pedido da comunidade, aumentar também a questão de atendimento. Hoje, o polo base de Florianópolis contém duas equipes completas, que tem dois médicos, dois enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, tem AIS, tem AISAM, tem dentista, então nós temos a equipe completa dentro do polo para atendimento a essas populações que nós temos aqui dentro de Florianópolis no polo base. Então, essa questão da quantidade de carros impacta diretamente também no combustível. Como eu falei, Araquari, nós temos quatro veículos, aqui em Chapecó, dez, o DICEI tem nove, que é para atendimento para todo o distrito, Florianópolis, sete, Ipuaçu, doze veículos e José Botê, onze. Essa é a quantidade de veículos que nós temos disponível em Santa Catarina para atender todas as populações indígenas que nós atendemos. Bom, meu tempo já se esgotou, mas é, assim, assunto para dois dias de conversa. Obrigado, Alexandre Rossentini, coordenador-geral do Distrito Sanitário do Interior Sul. Eu quero agradecer também aqui a presença da Maria de Fátima Lunardi, que é conselheira do Conselho Local de Saúde da Fazenda Rio Tavares. Agradecer também as demais pessoas que estão presentes. Temos também virtualmente a Eunice, que é a liderança indígena do Morro dos Cavalos, também está participando de forma virtual. Também a professora Tânia Regina Krieger, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFSC, também participando de forma virtual. Nós estamos indo já para a reta final, doutora Ana Lúcia Hartmann, e vou lhe passar a palavra também. Agora está funcionando? Sim. Está me ouvindo? Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu sinto muito ter chegado tarde. Estou aqui agoniada porque, na verdade, eu encaixei esse evento, mas não apenas pela importância dele. O Ministério Público Federal, evidentemente, tinha que estar presente. Mas não apenas pela importância, mas pela raridade de a Assembleia Legislativa se preocupar, não apenas com a saúde indígena, mas com as questões indígenas de Santa Catarina. O que é uma lástima. Eu acho que eu poderia contar nos dedos de uma mão as vezes que eu vim aqui na Assembleia Legislativa para discutir a questão indígena catarinense. Eu até costumo contar para os procuradores que eu estou há 30 anos trabalhando com a questão indígena. Comecei o meu trabalho lá em Chapecó. Já fui a única responsável do Ministério Público Federal pelas questões indígenas do Estado inteiro durante anos. Hoje nós contamos com mais colegas, felizmente. Mas sempre foi essa dificuldade de fazer as comunidades indígenas catarinenses serem ouvidas pela classe política catarinense. Eu lembro de todos os ex-governadores catarinenses, das reuniões e encontros que nós fizemos com eles, de eu ter que ler para eles o artigo da Constituição do Estado de Santa Catarina, que fala da obrigação do Estado de Santa Catarina para com suas etnias indígenas. É o mesmo tipo... E aí eu aproveito já para dizer que o mesmo tipo de despreocupação da Assembleia a gente vê em relação às comunidades quilombolas, que são muitas no Estado de Santa Catarina e que ainda estão na invisibilidade. Os indígenas não estão na invisibilidade porque eles têm se organizado, porque eles têm se feito ouvir. Infelizmente. Isso é notável. Até em um quadro, em um contexto nacional em que a população pouco tem ido às ruas para se fazer ouvir, os indígenas têm ido muito, têm nos dado grandes lições de cidadania. Eu escutei atentamente o que o Alexandre disse, e é verdade, eu sempre tentei ser parceira da CESAI, como eu trabalho há 30 anos, eu trabalhei com um grupo de trabalho lá em Brasília que discutiu essa questão da saúde indígena. No começo, a saúde indígena era tratada pela Funasa, antes de 2010, e era já uma situação, era uma situação pior ainda, porque a Funasa tinha um trabalho gigantesco que dizia respeito ao saneamento do Brasil inteiro, das cidades brasileiras, e aí tinha um pequeno departamento, dois, três funcionários por Estado, que eram responsáveis por essa situação que permanece aí, deputado, acho que isso é muito importante, acho que a classe política tem que lançar um olhar sobre isso. Nós estamos até hoje trabalhando com conveniadas, isso é um absurdo. O Ministério da Saúde, nós achamos que, quando foi criada a CESAI, finalmente, e foi uma festa, foi uma celebração das comunidades indígenas, mas também do Ministério Público Federal, nós pensamos, bom, finalmente, nós vamos ter uma especialização, nós vamos ter um planejamento da saúde indígena junto com os indígenas, com controle social, que não seja aquele controle social só para cobrar obra, para cobrar medicamento, para cobrar médico, não é isso, o controle social deveria existir para criar, junto com o Ministério da Saúde, os seus planejamentos, os seus programas de saúde, os seus projetos, até porque, por incrível que pareça, embora nós temos centenas de etnias no Brasil, nós temos uma total falta de planejamento diversificado por região, por etnia, por fragilidade. Nós enfrentamos agora, eu digo enfrentamos, porque o Ministério Público Federal esteve junto com as comunidades indígenas tentando enfrentar essa pandemia da COVID, e, felizmente, aqui no sul do Brasil não foi tão grave para as comunidades indígenas e, felizmente, elas também se organizaram para criar barreiras sanitárias, mas, no norte do país, nós sabemos que foi um horror, foi um horror. Eu tenho um colega que trabalha em Roraima com os indígenas, que me dizia assim, eu passo os meus dias procurando avião para levar indígenas para ser internados na capital, em Boa Vista, e eu sei que eles não vão retornar. Isso era verdade, isso era verdade, isso foi verdade na Amazônia. Então, isso é muito grave. E nós não conseguimos enfrentar também por falta de planejamento prévio. Então, o que foi falado aqui sobre saneamento e água é extremamente importante, mas é muito mais importante a gente trabalhar também com a alimentação adequada. E aí veio o problema da demarcação, dos projetos de autossustentação e da falta total. Talvez eu... Recentemente eu tive que me defender de uma representação do presidente da FUNAI no Conselho Nacional do Ministério Público, que, felizmente, eu consegui vencer, mas eu acho que eu vou... De novo, porque eu vou ter que falar de novo da ausência da fundação. A fundação praticamente não existe mais. E isso é um problema também para a CESAI, porque a CESAI ainda existe. Isso tem que ser dito. A CESAI ainda existe, está tentando fazer o trabalho dela com o orçamento que a gente sabe do Ministério da Saúde, que está cada vez diminuindo mais. A gente sabe, e eu digo isso a partir do Ministério Público Federal, que também faz a fiscalização do SUS e da participação da União no SUS. E a gente sabe que o SUS está sendo destruído pela falta de orçamento de saúde federal. Embora os estados e os municípios estejam se esforçando, na federação, o SUS está cada vez menor. Nós temos cada vez menos médicos, uma troca incessante de médicos, os programas de saúde da família totalmente quebrados, e não é uma quebra só resultante da pandemia. É uma quebra que tem sua razão direta no enxugamento, ano após ano, dessas verbas tão necessárias para a saúde do povo brasileiro. Então, a gente sempre pensou, superintendente e coordenadora, a gente sempre pensou que, quando a saúde indígena tivesse a sua casa, a sua secretaria, ela trabalharia junto com os indígenas e também com a FUNAI. E o que a gente vê, infelizmente, não é essa a realidade, porque esse planejamento tinha que ser conjunto. Bom, eles precisam de terra, então temos que demarcar. O Ministério da Justiça tinha que ser ágil, a FUNAI tinha que trabalhar. Nós sabemos que está tudo completamente parado no que diz respeito à demarcação e, ao contrário, está-se incentivando a grilagem e o ingresso dos não indígenas nas terras reivindicadas por eles em processos de demarcação. Eu vejo o pessoal do Cambirela aqui, que há muito tempo eu não via, que bom vê-las aqui. Vejo o pessoal da praia de fora. Nós estamos aguardando há mais de 10 anos por um GT que foi criado no papel para a demarcação dessa terra indígena. E, até hoje, nada. E nós ingressamos na justiça e nós estamos numa batalha, infelizmente, com aqueles que deveriam ser nossos parceiros, os advogados da União, e a gente vê uma batalha judicial intensa para que não seja feita a demarcação, para que não seja julgada essa questão absurda do marco temporal, para que não sejam demarcadas as terras indígenas. Então, nós precisamos de planejamento. Deputado, tem uma coisa que eu sempre achei incrível. Nós estamos, desde 2010, desde a criação da SESAI, sem que seja criado um quadro de funcionários da saúde indígena no Ministério da Saúde. Nós chegamos a discutir em Brasília com os diversos ministérios. O Ministério do Planejamento, inclusive, nos deu o sinal verde. Vamos fazer isso, vamos discutir a 169 da OIT, vamos criar esse quadro junto com as comunidades indígenas. Não andou, não funcionou, não foi criado. e esses convênios que é repasse de verba, é verba que se perde com convênios que praticamente não servem para nada, porque essas entidades que fazem o convênio, eles simplesmente contratam, fazem contratos e contratos que são, infelizmente, são contratos que não são permanentes, e aí eles vão simplesmente girando isso e recebendo da SESAI as verbas e retendo uma parte da sua comissão. Então, não serve para nada, não avançamos na questão nem do controle social, nem da criação de departamentos sólidos. A falta da FUNAI faz com que a SESAI também não tenha planejamento do ponto de vista antropológico, porque a saúde indígena não tem antropólogos. Deputada, é impressionante. Os programas não são criados através dessa importantíssima figura do antropólogo que faz justamente essa comunicação, que estuda e que faz essa comunicação entre as diversas etnias e o Ministério da Saúde. E eu sei que eu tenho que terminar, é que realmente a gente fica muito empolgada com essa discussão e tanto tempo sem falar aqui na Assembleia. No passado, é engraçado que aqui na Assembleia Legislativa, eu tenho uma história com a Assembleia Legislativa, que uma vez eu e o colega Barragan nós recebemos uma menção de pessoas não gratas nessa Assembleia, por causa da nossa atuação a favor do meio ambiente de Santa Catarina. E aí, alguns anos depois, eu recebi, inclusive, do deputado Sareta, eu recebi um prêmio aqui da Assembleia Legislativa. Então, vai de um lado e vai do outro. É uma história de amor e ódio, então, vamos dizer assim. Mas eu gostaria que isso ficasse registrado, deputado, e que a gente abrisse mais espaços de comunicação com as comunidades indígenas catarinenses. Obrigada pelo espaço. Ok, obrigado, doutora Ana Lúcia Hartmann. É verdade, esse local que tem que ser disputado também, às vezes, a gente tem espaços aqui que, às vezes, também não são de acordo com aquilo que a gente defende, por isso que a gente tem que disputar. A senhora mencionou antropólogos, temos o Marcel Gutiá aqui, que é antropólogo também, o chefe de gabinete. O Cristian quer fazer uma colocação? O Cristian, eu ainda queria, antes de passar, se você me permitir, consultar o doutor Marcelo, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, desejasse uns dois minutos de uma manifestação, também pode fazer, e depois eu passo em seguida o Cristian e consulto se ainda houver alguma intervenção. A gente ainda abre nos minutos finais aqui da nossa audiência. Muito obrigado, então, deputado, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Dois minutos realmente é uma coisa muito breve, porque, assim como da doutora Ana Lúcia, eu tenho também 32 anos de caminhada com os povos indígenas, mas eu vim como representante do Conselho Municipal de Saúde de Viguaçu, a convite do Conselho Local de Saúde Indígena, e eu queria me ater um pouco, então, nesse encaminhamento. Pegar dois ganchos aí da doutora Ana Lúcia, que, quando fala de planejamento, a necessidade de planejamento, a nossa preocupação como controle social e também como participante das comunidades indígenas, eu circulo muito pelas comunidades indígenas, tenho até uma opção minha de convívio com a questão religiosa e tudo mais, é que existe o planejamento. E aí eu sempre puxo uma fala que uma vez eu escutei em uma das reuniões de algumas de povos indígenas, que existe a verdade, a verdade das instituições e a verdade na aldeia e que elas são diferentes. Então, salvo se eu estou enganado, porque eu saí da saúde indígena também há dois, três anos, eu não sei mais, o planejamento é construído, é chamado às comunidades indígenas para fazerem as suas colocações, geralmente é toque de caixa, é uma correria, é colocada a equipe de atendimento para motivar essas reuniões, que eu já acho isso totalmente descabido. E, após ser feito esse planejamento, esse planejamento vai para um crivo junto ao Conselho Distrital e aí um terceiro crivo que é junto com a CESAI, em que define quais são as ações que vão ser atendidas no planejamento. Então, se tem a imagem que o planejamento existe, mas de efetividade sobre as demandas da aldeia são muito pequenas. Esse é só um parêntese que eu queria colocar. Lembrar que, quando a gente cita que tem o posto de saúde para a aldeia Guarani, ele levou mais de 20 anos para ser aprovado e ser efetivado. Lembrar que existe realmente uma questão de representatividade que eu sempre pensei que as aldeias que são contempladas com maior estrutura, talvez seja maior número populacional, mas aí a gente esquece que a saúde indígena foi criada com um diferencial, tem uma diferenciação. Então, o gestor não pode pensar só em custo-benefício, número populacional, número de pessoas que são atendidas. A saúde indígena tem uma especificidade no atendimento, então, as nossas aldeias aqui, que são populações de 200 habitantes, acabam nunca sendo contempladas com estrutura. E a gente precisa de estrutura para ter essa equipe completa executando a sua função como deve. E que a gente não pode se resumir realmente no conceito de saúde, atendimento, saúde e doença. É um conceito ampliado e, nas aldeias, isso é muito evidente. As necessidades que tem a da aldeia para atingir um bem-estar na aldeia não passam só pelo atendimento médico, atendimento lógico. É só dar um exemplo, atendimento odontológico muitas vezes não consegue acontecer porque a aldeia é bifásica, quando ele liga o equipamento, cai toda a luz, a aldeia toda fica sem luz e não tem atendimento. Então, onde é que está a articulação de quem faz a saúde? Porque se pensar que isso é um problema da aldeia, problema da FUNAI, mas quem vai fazer o serviço tem que estar promovendo essa articulação, tem que estar vendo junto com a Celeste, seja qual for o órgão, para que esse ambiente seja adequado para ele levar então o serviço dele de saúde. Esse é um ponto. E eu gostaria só de colocar, já que o meu tempo é bem curtinho aqui, que é louvável, sim, eu participei 22 anos do atendimento, antes era 10 anos como voluntário, é louvável o esforço das comunidades indígenas, das pessoas que fazem gestão, porque as dificuldades são enormes. e eu sempre levei essa mensagem, que é o meu entendimento, que, principalmente para o povo Guarani, o que a gente tem que pensar é que não é só estrutura, serviço, é filosofia de trabalho, é como se trabalha com o povo Guarani. Então, hoje, a CESAI atende às necessidades com as suas metas e tudo mais, com as suas equipes contratadas e tal, e ela faz uma atenção diferenciada. O carro vai lá dentro, a equipe faz o transporte de pacientes, mas o modelo de atendimento de saúde não é diferenciado. Todas as políticas públicas que existem para não comunidades indígenas é levado de forma igualitária para dentro das comunidades indígenas. Não tem interlocução com a especificidade cultural, que é o processo de saúde e doença do povo... Eu estou falando aqui do povo Guaraní, que é onde eu tenho a maior convivência. Como se desenvolve o processo de saúde e doença? A equipe tem que conhecer isso. Como é que... Que é a organização social da aldeia para os seus atendimentos primários? Porque, antes do atendimento primário da CESAI, tem o atendimento primário da aldeia. Tem os seus líderes espirituais, tem as suas fitoterapias, que se confunde muito medicina tradicional com fitoterapia. A medicina tradicional existe desde quando você faz o plantio. Existe para o povo Guarani a reza, a preparação, a cerimônia. Isso faz parte do bem-estar dele. O luto, como há muito tempo foi negado pela CESAI, a participação das comunidades quando tem um parente que falece. Isso não é saúde. O luto não é saúde. É saúde mental, com toda certeza. lembrar que Guarani não tem a palavra saúde mental. Então, tudo isso, quem elabora o planejamento, quem vai estar estabelecendo a conduta ou como deve ser feito o atendimento à saúde indígena para o povo Guarani, tem que entender o que é tequati. Obrigado, doutor Marcelo, pela sua fala também aqui na nossa audiência pública. Eu tenho o pedido do Cristian que gostaria ainda de fazer uma fala e o Alexandre também. Depois eu queria consultar se tem mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra que está aqui. Ok? Então, Cristian, com a palavra. Obrigado. Obrigado a todas as falas, em especial a doutora Ana Lúcia Hartmann, que é sempre uma aula ouvir. Pena que é uma aula recorrente que é sempre ouvir os problemas, mas o bom é que a gente vai se especializando. Mas eu queria pegar, justamente, dentro da fala da Ana Lúcia e de todos, de certa maneira, deputado, mas eu acho que o foco principal é com a fala da doutora que ela falou assim, há quanto tempo não se ouvia a palavra indígena que é o Guarani dentro desta casa. Então, mês de agosto, Marcel, mês de agosto, mês internacional da luta dos povos indígenas. Acontece o Fórum Permanente da ONU. Eu, que já estive representando o povo Guarani lá em Nova Iorque, tive essa honra de ser escolhido pelo meu povo para representar ali na ONU durante uma semana, permanentemente, desde muito tempo, a ONU se reúne para discutir os assuntos dos povos indígenas. Que tal, senhor deputado, o Fórum Permanente dos Povos Indígenas de Santa Catarina a ser realizado no mês de agosto, tal como é realizado, isso com dotação orçamentária, fazer baguncinha, não. Com dotação orçamentária, com convidados, com pauta, com representação. muito diferente do CEPIM, veja bem. Nós temos o CEPIM, o Conselho Estadual dos Povos Indígenas aqui, uma entidade válida. Tenho minhas discordâncias com a gestão dela e, conforme o governo, ela piora ou melhora. Mas é uma entidade que não é para ser substituída. O Fórum Permanente é para trazer pelo menos uma vez e não é em abril. Abril é uma distorção de uma celebração. não é para ser abril. Sim, é o mês de luta dos povos indígenas. A gente tem um monte de agenda, é importante. Mas, para a gente chamar a responsabilidade do Estado de Santa Catarina, é na 169 da OIT, é no Fórum Permanente, é a ligação com isso da ONU, senhor deputado. Então, eu conclamo ao senhor e aos demais deputados que eu sei que estão nos ouvindo, às outras autoridades, a sentarmos e definitivamente colocar na casa do povo o povo originário. Nós, os povos indígenas de Santa Catarina, na medida de um fórum permanente de encontro anual para, sim, sentarmos aqui saúde, educação, segurança alimentar, demarcação de terra. E os representantes do povo de Santa Catarina nos ouvirem. É isso, por ora, a Godi Uete é para quem luta, venceremos. Muito bem. Muito obrigado, Cristiano. Alexandre Vicentini, do coordenador geral do Distrito Sanitário do Interior Sul, da CESAI. Importante também algumas questões que foram colocadas depois que você colocou, outras ficaram também pendentes. Certamente, essa audiência pública não esgota o assunto, pelo contrário. Eu também estava referindo aqui essa questão de que tem recurso no distrito, mas a pergunta está efetivamente chegando na ponta o atendimento. Enfim, eu acho que a gente vai ficar com algumas bastante questões ainda pendentes. Essa própria questão do combustível, quando a gente diz mas aumentou de 170 mil para 200 e poucos mil, pois é, uma gasolina era 4, foi a 7. Em que pese estão dizendo que baixou, de poder aumentar de 4 para 7. Então, eu acho que não tem acompanhado o ritmo aí, essa é apenas uma das questões, as questões do saneamento não é de agora, é uma questão permanente. Infelizmente, o Brasil tem investido pouco nessa parte de saneamento, doutora Ana, e as questões ambientais também tem ficado relegado aí a um quarto ou quinto plano, mas, Alexandre, queria que passar a palavra para que você pudesse fazer mais as suas colocações também. Obrigado, deputado. É só algumas coisas que o doutor Marcelo falou, e falaram muito de planejamento. nós estamos vivendo agora um momento que a gente vai começar a planejar o próximo PDSI, que é para 2024, 2027. Isso eu já tenho passado nos polos e conversado com as lideranças e já conversei com o presidente do CONDIZE, do Conselho Distrital de Saúde, para que a gente já comece a dialogar sobre isso com as comunidades de cada polo. A gente quer fazer de forma diferente, tá, doutor? Nós queremos sim ouvir todos e, assim, nós também temos uma dificuldade de pessoas. Então, dentro do que nós vamos receber, nós vamos ter que alinhar dentro das nossas possibilidades e nossas pernas. Então, o que nós estamos fazendo hoje, quando eu entrei, eu tive que aprovar um planejamento que eu não participei e tive que fazer o que estava lá. E, nisso, eu posso falar que impactou diretamente os guaranis, porque eles eram de outra controle social e não tinha nada muito destinado aos guaranis. Mesmo assim, a gente conseguiu ainda avançar muitas coisas. Eu sempre falo, tem muito que melhorar. Não está bom, não. Tem bastante coisa para melhorar. Mas, planejando, sim, a gente consegue. Então, por isso que a gente já vai começar este ano esse planejamento para o ano que vem fortalecer e, em 2024, a gente aprovar dentro do nosso conselho, onde os guaranis agora estão fazendo parte e tem voz. Outra coisa que eu gostaria de colocar como recado é a sexta conferência que vai ter em novembro em Brasília, onde os delegados que foram eleitos lá em 2018 vão estar representando na sexta conferência. É mais um momento de discussão e de trazer as questões indígenas na questão de saúde. E uma outra questão que eu gostaria de falar, que falaram sobre os hospitais. Os hospitais, o Ministério da Saúde tem um incentivo que a gente chama de IAIPI, que é através da CESAI, a gente faz esse trabalho. Então, a gente está ampliando essa conversa. A gente já conseguiu marcar reuniões no final de mês de agosto agora com os hospitais regionais aqui de Florianópolis, que recebem muito indígena, para a gente colocar esse incentivo e, assim, a gente ter um melhor atendimento. São coisas que o Nírio colocou aqui. Com esse projeto, com esse programa, é possível o hospital contratar uma pessoa para ser intérprete. Então, são coisas que nós estamos trabalhando para evoluir também e avançar. São coisas que, assim, são muitas coisas para a gente falar, mas eu achava importante colocar essas situações que não pude falar no momento que eu estava falando. E a questão de tentar estreitar junto ao Estado e aos municípios onde nós temos as aldeias indígenas, essa conversa é uma coisa que nós estamos buscando, que é a questão tripartite, e eu vejo esse momento aqui muito oportuno para todos nós, para a CESAI, para a Assembleia Legislativa, para a Superintendência, do Ministério da Saúde, para a gente estreitar isso e a gente poder avançar mais em várias questões. Obrigado, deputado. Muito obrigado a você pela participação, consulto. Eu queria só oportunizar, então, Alexandre, que no município de Iguaçu nós estamos criando a Comissão de Saúde dentro da Secretaria, a Comissão de Saúde Indígena, através de portaria, e quinta-feira as lideranças estão pedindo, estão indo junto ao prefeito para que seja efetivado o núcleo de articulação das políticas indígenas no município. Então, a gente já coloca a dispensão, tanto o núcleo quanto a comissão dentro do município, para qualquer demanda que tiver necessidade de planejamento. Muito obrigado. Então, como parte final aqui de conclusão, antes dos agradecimentos finais, eu queria colocar a importância de que esse assunto fique vivo, que a gente possa ver essas questões que estão pendentes, as questões da participação que o Christian fala também é muito importante, preciso garantir o orçamento para isso, e que a gente possa acesar e juntamente com os órgãos responsáveis, o poder público, as prefeituras, buscar dar atenção, resgatar um pouco da dívida que nós temos com os povos originários, que é importante, principalmente, não deixar questões urgentes, necessárias, às vezes, relativamente simples de serem resolvidas, pendentes. Essa questão do combustível é uma questão relativamente simples. Quando a gente fala em saneamento, que é fundamental, é importante, a gente sabe que demanda uma estrutura maior, recursos, mas deixar faltar o básico e daqui a pouco não ter uma consulta em função disso, isso é que não pode ocorrer. Então, eu queria colocar à disposição também à nossa comissão de saúde para a gente ter outros momentos como esse para ter voz. Eu acho que a casa aqui é importante que ela dê voz a todos, todos os segmentos da sociedade catarinense. Tem alguns que têm bastante voz aqui, que talvez nem precisasse tanto, mas tem, e outros que precisam mais. Realmente, doutora Ana, às vezes, ficam com pouca ou nenhuma voz. Então, eu queria que a gente pudesse, vamos fazer esforços nesse sentido, para dar voz àqueles que estão tendo pouco espaço e pouca voz aqui nessa casa legislativa. Não mais queria agradecer a presença de todos e de todas, mais uma vez, o coral que cantou, foi muito bacana, as diversas lideranças que estão aqui presentes, sinto-se todos e todas carinhosamente cumprimentados, e é claro, não posso deixar de agradecer de forma especial a mesa aqui, a todos os que se manifestaram, seja da CESAI, do Ministério da Saúde, dos povos originários, aqui em nome do Cris, do Ministério Público Federal, em nome da Ana. Enfim, a todos vocês, muito obrigado e vamos ficar atentos e vigilantes para ver se essas questões que angustiam possam minimamente ter os encaminhamentos para melhorar. Um grande abraço a todos e a todas e está encerrada a nossa audiência pública. Obrigada. Obrigada.